O título diz assim Moisés e Arão falam a faraó E depois foram Moisés e Arão E disseram a faraó Assim diz o Senhor, Deus de Israel Deixa aí o meu povo Para que me celebre uma festa no deserto Mas faraó disse Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei Para deixar aí Israel? Não conheço o Senhor Nem tampouco deixarei Israel E ele disseram O Deus dos Hebreus nos encontrou Portanto, deixa-nos agora aí Caminho de três dias ao deserto Para que ofereçamos sacrifício ao Senhor E ele não venha sobre nós Com pestilência Ou com espada Então disse-lhes o rei do Egito Moisés e Arão Por que fazeis cessar o povo das suas obras E de as vossas cargas? E disse também o faraó Eis que o povo da terra já é muito E vós os fazeis abandonar as suas cargas Faraó aflige-se a Israel Portanto, deu ordem ao faraó Naquele mesmo dia Que os exatores do povo E aos seus oficiais dizendo E aos seus oficiais dizendo Daqui em diante Não torneis a dar palha ao povo Para fazer tijolos Como fizestes ontem e anteontem Vão eles mesmo E curam para si E lhes impureis a conta dos tijolos Que fizeram ontem e anteontem Nada diminuiris dela Porque eles estão ociosos Pois isso Por isso clamam dizendo Vamos, sacrificamos Sacrificamos ao nosso Deus Agrave-se o serviço sobre estes homens Para que se ocupem nele E não confiem em palavras de mentira Amém? Amém A palavra é uma passagem muito conhecida Acho que de todos nós Tentar fazer um resumo Como se fala de Fazer algo para Deus A gente sabe que sempre tem obstáculos Sempre é Fazer o que é correto Quase sempre é bem mais difícil Do que você fazer o que é errado Tanto que A Bíblia, se a gente for analisar A Bíblia é sempre na contramão do mundo Sempre na contramão da nossa humanidade Quando alguém nos ofende A nossa vontade é ofender A pessoa Quando alguém pisa no nosso pé A nossa vontade é pisar no pé da pessoa Mas com a Bíblia é diferente Mas o que eu queria focar Era sobre a questão da distração A questão do que Do que temos aprendido Nesse século Então Queria dar um tema para essa mensagem Tem que a gente se facilite um pouco Na memorização Durante a semana Então fala o termo que está do lado aí Pega a visão Pega a visão Para analisar O que acontece Deus Fala com Moisés E Moisés É direcionado junto com o anão A falar com o faraó Para poder liberar o povo Para poder ir Sacrificar a Deus E festejar o Senhor do deserto Porém O faraó Não deixa E ele não deixa Ele fala que O povo está muito ansioso O povo está Sem ter o que fazer Então vamos agravar O serviço Sobre o povo Que desse jeito A gente agravando o serviço Sobre eles Eles não vão ter tempo Para Atender essas mentiras Que aos olhos deles Era mentira Mas que não era Tanto que a gente vê Que no final da história Que era verdade Tanto que Deus exalta O povo Fazendo com que O faraó seja derrotado Então o que muitas vezes acontece É uma estratégia Que a gente vê Que isso é desde Desde a época do Egito Até antes O mundo De alguma forma Tenta nos focar O mundo Ele tenta fazer De tudo Para que a gente tenha O máximo de compromisso O possível Para que a gente Não tenha tempo Para o pego principal A nossa tendência É achar tudo mais interessante Tudo melhor Tudo parece que é mais prazeroso Do que a gente buscar A parte de Deus Por que acontece? Porque o que é terreno O que a gente faz No dia a dia É muito mais fácil Do que a gente Buscar o Senhor Por que eu digo isso? Como falei no início Quantas pessoas aqui Gostam de ler? Mas aí Como é Já parou pra analisar Que às vezes É muito mais fácil Você ler Qualquer outra coisa Do que você lê a Bíblia Ah, eu amo ler Eu conheço pessoas Que falam assim Ah, não Eu amo a leitura Ou até Professores Mais E cristão Mas Entre a palavra E o romance O romance É Bem mais interessante Tudo se torna Mais interessante Do que a palavra de Deus Mas se a gente For parar pra analisar Quando a gente está Lendo a Bíblia Não é um livro comum A gente sabe que Há uma batalha espiritual Eu acredito que O mundo espiritual Ele tenta de tudo Para que a gente Tenha de exame Para poder ler a Bíblia Então O que acontece O mundo Tendo se focado A tal ponto De muitas vezes A gente não conseguir Ter o foco A gente não conseguir Ter a visão Como eu falei Pega a visão A gente não consegue Visitar a visão Do que Deus tem Pra nossa vida Porque Tudo ao nosso redor Vai ser mais interessante E mais importante Então a gente tem que começar A dar mais crédito A palavra de Deus Porque a palavra de Deus Ela não é só Não é só pra ser lida Mas é pra ser vivida E um dos desafios Da gente É É viver a palavra Mas como a gente vai viver a palavra Se a gente não lê E se a gente não conhece a palavra Né Fica Fica difícil, né E a gente também Não pode ir por tudo Acreditar em tudo Que a gente se escuta E tudo que as pessoas falam A Bíblia fala sobre Sobre um povo que São noções berianas, né Que eles tinham O hábito de sempre Conferir Na palavra Então a gente tem que ter esse hábito, né A gente bota um Bota um vídeo na internet Sobre uma palavra E tudo que a gente escuta Não, é na igreja A glória a Deus Não é bem assim Né A gente tem que analisar O que está sendo uma palavra E a gente ver se está batendo o caminho Né Então Vamos prosseguir Aqui está dizendo que Em Mateus 7 7,13 O título do ano está dizendo assim Os dois caminhos Vou esperar para vocês acharem Mateus 7,13 Os dois caminhos Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta Espaçoso o caminho Que conduz a perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita é a porta E apertado o caminho que leva a vida Poucos há quem a encontrem, né Então a gente vê que O caminho apertado É um caminho que São poucos Poucos e pontos Esse caminho Porque é um caminho difícil É um caminho que Muitas vezes a gente está disposto a passar Né Entre você Eu não sei você Mas eu que trabalho com elétrica Vira em mente A gente faz serviço Em posições horríveis Em posições muito difíceis Em lugar muito apertado E é muito ruim Ferramenta cai Que você tem posição Para poder passar A fita isolante É terrível E é difícil, né Entre a gente trabalhar Em um lugar apertado Em um lugar que tem Alcoóloga É muito melhor E de repente No seu dia a dia Você de repente passa Por alguma situação De repente não Não como a minha Mas de repente Ao limpar algo Na sua casa Você tem uma posição Que te dificulta E a gente vê que Locais apertados São realmente difíceis E a gente busca evitar Mas no caso da palavra A gente tem que buscar Um local apertado O caminho estreito O caminho que é difícil Que muitas vezes A gente acaba se ralando Às vezes acaba se machucando No caminho Mas é um caminho Que vai levar A vida eterna Amém? Vamos aqui ver Salmos 84 Salmos 84 Eu não vou ler tudo, não Por causa do nosso tempo Mas o título está dizendo assim A felicidade Daquele que habita No santuário de Deus Vamos ler o 10 O 10 está dizendo Porque vale mais um dia Nos teus árvores Do que em outra parte Preferiria estar À porta da casa Do meu Deus E habitar Nas tendas A habitar Nas tendas Da impiedade Porque o Senhor Deus É um sol Escuro E o Senhor Dará graça E glória Não negará Bem algum Aos que andam Na restidão Senhor dos exércitos Bem-aventurado O homem Que em ti Põe a sua confiança Se a gente parar Para analisar o testemunho Que foi dado aqui Está bem dizer Dentro dessa passagem Aqui nesse finalzinho Dizendo que O Senhor Ele é um sol E é um escudo Ele ilumina O nosso caminho E Ele nos protege E Ele dá Graça E glória E não negará Bem algum A quem anda Na retidão A gente vê O cuidado O cuidado de Deus Com a vida Daqueles que o serve Dos filhos de Deus Mas atentando aqui Para o 10 Que fala Mas vale um dia No ato do Senhor Na casa de Deus Do que ele vive Em outro lugar Diz que Ele preferia Viver a porta Da casa de Deus Do que Viver na tenda Da iniquidade Eu comentei Até isso com os jovens Quando fala sobre Hoje em dia Eu não vejo mais Aquela Ansiedade Aquele anseio Na verdade Da igreja Principalmente Dos jovens De estar aqui Presente na igreja De estar participando Às vezes De ensaios De repente Até sem ensaios De eles estarem aqui Presentes Congregando A gente vê que Infelizmente As instruções Têm sufocado Tanto A igreja Que a gente não vê Mais essa vantagem A gente não vê Mais aquele desejo Ardente De estar na Casa de Deus É como aquela passagem Não tem passagem Que fala Sobre A parábola Do semeador Que há Uma semente Que cai Que cai Na terra Mas os espinhos A sufocam E ela fica Frutífera Se a gente parar Para analisar O que tem acontecido Muitas vezes Com a igreja Isso daí Parece que a igreja Tem vivido um tempo Que tem caído Muitas sementes Em locais Que há muito espinho E tem sufocado A gente às vezes Até vê pessoas Na igreja E caramba Tá legal Quinta-feira Olha quantas pessoas Estão aqui Feriar Nada legal Mas o importante Não é só a gente Estar aqui O importante A gente está dando fruto A gente conhece A árvore Pelo fruto E a gente também vê Que a Bíblia fala assim A árvore que não produz fruto Ela é cortada E lançada a fogo Do que adianta Você ser uma árvore Infrutífera Somente para dar sombra Somente para Ocupar um espaço Então a gente tem que ser A gente tem que dar frutos Então Lembrando Uma situação que tinha lá em casa Meu pai deixou um pé De tangerina lá em casa Que acho que na verdade Era limão Mas deu tangerina Calma Eu vou explicar Acho que a Bíblia É o cara Como é que Vai virar essa Bíblia Não tem nada Misterioso não Porque acho que ele enxerptou Ele era um Tem determinado espético Que aceita isso Ele é um pé Mas se você enxertar E colocar Parte de outra planta Ele ia estar Enxerptando essa planta Do que você enxertou Então acho que era laranja Ou limão Ele enxertou E virou Tangerina E aí O pé estava crescendo Estava bonito Mas não dava fruto E é legal O pé está lá Fazendo sombra Mas está caindo folha Mas não estava dando fruto E eu olhei O meu pai falou assim Caramba Esse pé não está dando fruto Se até Mês está Onde é fruto Eu vou arrancar Vou jogar Vou matar Esse pé E por incrível Parece que o pé Escutou Não deu muito Ele começou a plantar Uma florzinha Começou a dar tangerina Dando muito gostosa A mão Eu mando fruto E tu vê que Voltando aqui O prazer De estar na casa De Deus A gente não tem Muita vez Cheio desse prazer E o que gera A gente ter esse prazer Eu acredito Que é a nossa busca De gerar a Deus A gente tem que entender Que quando a gente Entrega a nossa vida a Jesus A gente não faz O que a gente quer fazer A gente deve fazer O que a palavra A gente deve fazer O que o Senhor quer Que a gente faça E tem água aqui Uma sede Então Você entendeu O assassino Voltando aqui Você Porque na verdade Vai um dia No intermio Em outro lugar Então o que O que que Davi fala Na intermio O meu maior prazer É estar na presença De Deus O meu maior prazer É estar servindo Ele É viver Na presença Do meu Deus Do meu Pai Do meu Rei E ele fala Ele fala assim Que ele preferia Habitar a porta Da casa de Deus Do que estar Na tenda do índio Na tenda da impiedade Se a gente para Para analisar isso O que acontece Ele prefere Estar na porta Ele prefere Mas vamos pensar aqui Vamos tentar Transportar esse texto Para o local Aqui agora O meu que eu vou falar Eu prefiro Gostando de estar aqui Que eu prefiro Habitar Ali na porta da igreja Mesmo com a igreja fechada Do que estar No local Na tenda da impiedade O que acontece Eu prefiro habitar No local Onde não tem sombra No lugar onde não tem água No lugar onde não tem conforto No lugar onde não tem campo Prefiro estar na porta Do que estar Num local confortável Sem a presença de Deus Para a gente ver O tamanho do anseio Que Davi tinha Para a presença de Deus Por isso que Por mais que ele tenha errado Em muita comentada Sobre o seu erro Mas o meu que fala É que ele é o homem Segundo o coração de Deus O que acontece Por mais que ele fosse Fale como qualquer Outro ser humano Como cada um de nós Mas ele tinha prazer De estar na casa de Deus Óbvio Se como a gente tem prazer De estar na casa de Deus Mas a gente tem prazer De sempre ver a Deus Eu acredito que Muitas coisas da nossa vida Melhoram Muitas coisas são resolvidas No nosso viver Através da nossa experiência Porque eu acredito Quando a gente Demonstra o nosso amor A Deus Eu acredito que Que isso agrada O coração de Deus Eu acredito que Uma das coisas Que é mais importante Ou se De repente mais importante Seja o humano A gente vai ver mais à frente Que o amor É a essência de Deus Deus é amor Então se a gente Amar a Deus A gente não tem A nossa vida preciosa Então a gente está disposto A fazer tudo Para agradar O nosso net Ao nosso Senhor E muitas vezes A gente tem vivido Tendo dois senhores Eu ia falar que Nós não podemos ter dois senhores Porque a gente vai agradar Mais a um do que o outro E vai acabar Na verdade Não agradando Nem os dois Porque a gente Sempre vai deixar desejar Então a gente não consegue Ter dois senhores Então que Que haja mais o prazer Que haja na igreja O prazer de estar Na presença de Deus Que haja mais o prazer O anseio de estar aqui Presente Aqui em comunhão Com os irmãos A gente vê em atos O que as pessoas faziam em atos As pessoas Vendiam tudo o que tinham Para poder investir na obra E as vezes eu vejo Pessoas falando Sobre Sobre não dar dízimo Não dar oferta E a gente está assim Caramba Aqui A gente estava para analisar Como a igreja Decaiu De atos para cá Porque a gente Abre um de tudo Que a gente tem De todo o nosso Oito financeiro Para investir na obra E a gente chegar A um ponto De falar assim Não Dízimo Estava fora de conditação Dízimo Isso daí É do passado Isso daí Foi abolido E eu falo Que a igreja Ele não veio Para abolir A lei Mas ele veio Para que ele fosse cumprido Ele veio Para cumprir Então A gente tem Muitas vezes Se a gente Para analisar A nossa vida A igreja Da bíblia Para cá Muitas vezes Ela tem regredindo Está regredindo Em vez de Estar crescendo Ela está diminuindo Está voltando As suas antigas práticas O anjo Do pai Vamos abrir Aqui agora Em Lucas 21 34 Lucas 31 O título Está assim O sermão profético Continua A vigilância É Começar bem aqui E olhai por vós Para que não Aconteça Que o vosso coração Se carregue De glutonaria De embriaguez E dos cuidados Da vida E venha sobre vós De improviso Aquele dia Porque virá Como um laço Sobre todos os que habitam Na face da terra Na face de toda a terra Vigiai Pois Em todo o tempo Orando Para que sejais A vírus Dignos De evitar Todas essas coisas Que iam de acontecer E de estar Em pé Diante do filho Do homem Então o que eu estou dizendo aqui Que a gente deve Ficar vigilante E tomar cuidado Porque o nosso coração Se carrega De glutonaria E embriaguez E cuidado Da vida Para que a gente Não seja Pelo de surpresa Naquele dia Aqui quando se fala Sobre embriaguez E glutonaria É o que eu estou dizendo Aqui em geral Sobre realmente As registrações Dessa vida Antigamente As registrações Poderiam ser bebida De comida Hoje em dia A gente poderia botar Em redes sociais Poderia colocar Outras coisas Tiktok Então a gente Começa a analisar E vê que Como no início Como lá Na passagem A gente viu De faraó Se a gente não vigia O nosso coração Se enche De tudo Eu vi até uma passagem A gente vai sobreter O pulso De jacó Se não me engano Tudo de jacó Que o pessoal Ficava entulhando Os poços Então Muitas vezes O nosso poço Muitas vezes É entulhado Com muitas coisas Mas o engraçado É que muitas vezes Nem as pessoas Que entulham Muitas vezes É a gente mesmo Que entulham Nosso próprio poço E a Bíblia E a Bíblia fala Daquele crimeiro Que do seu interior Fui um rio de água-viva E muitas vezes Há um rio jorrando Do nosso interior Através do Espírito Santo Mas quando a gente Não vigia E a gente começa A se alimentar E a se entulhar De coisas que não deveriam Dos cuidados Dessa vida De distrações A gente acaba entulhando Esses rios de água-viva Muitas vezes A gente não começa Já não flui Como deveria fluir Então aquelas águas Que jorrar Muitas vezes Começa a ser como Se fosse uma biquinha Botejando E muitas vezes As pessoas estão com sede E fome Da palavra Mas só que Muitas vezes A gente não tem muito O que oferecer Porque a gente não está Ligado com Deus Então a gente Não tem água suficiente Para poder dar E matar a sede das pessoas Porque Eu falo aqui O dia que haverá Fome e sede Mas não haverá Fome e sede De comida Mas dar a palavra de Deus E muitas vezes A gente não tem Como alimentar as pessoas Porque a gente tem A gente está cheio De outras coisas E muitas vezes A gente for tentar Alimentar as pessoas A gente vai acabar Dando um alimento ruim Porque o mundo A gente se alimenta Do que é ruim A gente foi comentado Há pouco tempo aqui Que dizem que a gente É o que a gente come Se isso é verdade Eu estou buscado Me tanto a besteira A noite Paulo mesmo Tremou Agora está fitness Ele agora está Falou sobre isso aí Então Se a gente É o que a gente Se alimenta Do que a gente tem Se alimentado No nosso dia a dia Do que a gente tem Se alimentado Ao decorrer da semana Somente de lanche Porque a gente tem Se alimentar somente De lanche O que seria o lanche O lanche não é Eu tenho compromisso Diário de leitura E busca O lanche é Eu ir para a igreja Ou de repente Eu dar uma Precisa na internet E ver aquela palavrinha Rápida para Descarga de consciência E conseguir Falar assim Não Hoje eu ouvi Da palavra Hoje eu tirei o tempo A gente A gente está Se alimentando Como fast food A gente está alimentando De coisas Às vezes Não sendo boas Ou sem ser o suficiente Como a Raquel Falou No curso das mulheres No domingo Falando sobre Se tiverem dois cachorros E se Um se alimentar E o outro não Se for brigar Um com o outro Quem é que vai ganhar O cachorro que está alimentado Ou o cachorro que não está alimentado O que não está alimentado Se for brigar com comida Ele vai ficar muito valente Mas ele não vai ter energia O suficiente Para poder brigar Até o final Até porque o peso dele Não vai ajudar muito Então a gente tem que Começar a analisar A nossa vida O que a gente tem que se alimentar O que a gente tem que fazer Se fosse Jesus no meu lugar Ele estava fazendo A mesma coisa que eu estou fazendo Ou ele estaria fazendo Algumas diferentes Vou comentar uma vez isso Quando eu era mais novo Aqui na igreja A pessoa fala assim A gente pode levar isso No teu pé da dedo não Porque Jesus não casou E aí a gente pode casar Mas a gente para para analisar Se nós somos Esponsidos como cristãos Se somos imitadores de cristãos A gente tem que buscar A entender como Jesus viveu Será que a nossa vida Vai ser reprovada Naquele grande dia Ou a nossa vida Vai ser aprovada O que eu falo é que a gente Tem que estar vigilante Para a gente não ser Pego de surpresa Naquele grande dia Porque ele virava um improviso Eu que toco aqui Na igreja Eu sei muito bem O que é improviso Você está tocando ali E aí Às vezes tu não está nem planejando Aí a pessoa fala assim Olha Faz o sol aí Aí tu fala assim Jesus é bravo Fazer o que? Então a gente sabe Se pega o improviso Uma coisa que eu deteste É se pega o de surpresa Eu acho que eu vou querer Até saber bem disso Eu gosto de planejar as coisas Eu gosto de se pegar o de surpresa Imagina ela Tipo assim Ah Eu estou planejando De repente fazer alguma coisa E ela vem Ah não Vou fazer outra Ah não Marquinhos de ir para o lugar E esqueci de te avisar É me deixar com raiva Eu vou ficar com Estressado É isso É se pega o de surpresa Detesto isso Mas vai haver nesse dia Que você gostando ou não Você vai se pegar o de surpresa E se você não estiver preparado Infelizmente O que vai nos aguardar Vai ser um Vai ser nada agradável Mas se a gente estiver preparado A gente vai se desfrutar De algo maravilhoso Porque eu vou falar Que o olho não viu O ouvido não subiu O ouvido não ouviu E não subiu o coração do homem Foi o que Deus preparou Para aquele que os ama E aí eu acredito Que todos eles estão aqui presentes E amam o Senhor Amém? Então se todos nós amamos a Deus Eu acho que é A nossa conduta Ter que Ter que estar de acordo Com o que a gente está falando A gente vai falar Que o coração A boca fala Que o coração está cheio A gente não pode ser Igual os fariseus Que falam coisas boas Mas que na verdade Seu coração está Cheio de coisas ruins Amém? É Tem que estar Vou pular aqui Vamos para 1 Coríntios 13 Para a gente finalizar Um texto bem conhecido 2 Coríntios 14 E ainda que entregassem o meu corpo O amor O amor nunca falha Mas havendo profecias Serão aniquiladas Havendo línguas Cessarão Havendo ciência Desaparecerá Porque em parte Face a face Agora conheço em parte Mas então conhecerei Como também sou conhecido Agora pode permanecer A fé A esperança E o amor Estas três Estas três Mas a maior testa É o amor A gente está dizendo Que ele falou Quando ele era menino Pensava como menino Acho que foi Jesus Se não me engano Que falou para Pedro Que ele Antes ele se singia Mas depois Não seria mais assim E ele ia ser levado Para um local Onde ele não queria Está falando sobre a morte De Pedro E no início Quando ele falou Que ele ia morrer Por amor a Jesus E acabou Que Jesus falou Que ele ia negar Ele três vezes E ele negou E ficou triste Se apartou E depois Jesus Ele é restaurado Pelo Senhor Quando Jesus Ele ressuscita E ele fala Que Você Não fala Como se ele estivesse Simplificando Você Antes de você fazer O que você queria E você Só ia para onde você queria Mas haverá momentos Que você vai ser levado Para onde você não quer E você não vai Se Vai fazer mais Para você E você vai fazer A minha vontade E ele Está falando sobre O tipo de morte Que ele ia glorificar A Deus E segundo Segundo os livros Dizem que Ele foi crucificado De luz Para baixo Então A gente tem que entender Que assim como Pedro E assim como Jesus Falou para Pedro A gente não deve mais Andar Para onde a gente quer A gente não vai ser mais Direcionado Para onde a gente quer Eu ia falar Que aquele que é guiado Pelo Espírito Não sabe De onde vai Não sabe para onde vem Você é guiado Pelo Espírito Santo Muitas vezes Eu vejo Deixem muitos irmãos Falaram assim Poxa Eu estava Sentindo direcionagem Na casa do irmão E abençoa ele Com alguma coisa E a pessoa Dava em oração A Bíblia fala Que a nossa oração Ela tem muito Ela tem muito efeito A nossa oração A gente teve que acreditar Como a Carminha E o Lucas orava E a gente Se todo mundo aqui Se a gente for A oportunidade Para todo mundo Todo mundo vai ter Um texto também Para falar em relação A oração Porque Deus realmente escuta Deus ele Eu me sinto muito Abençado por Deus E aqui está falando Sobre o amor de Deus Porque ao ponto Todo cria Todo suporte Todo espera Um amor que muitas vezes É indigenciado Um amor que Já foi mais pregado Um amor que Um amor perfeito Um amor no qual Muitas vezes A gente tem dificuldade De aceitar e viver Porque o amor Ele não busca Seu próprio interesse E muitas vezes A gente tem buscado Nossos próprios interesses Mesmo servindo a Deus Então a gente tem que Começar a analisar A gente diz que A chave O diferencial da igreja Hoje Se a igreja Ela se posicionar E amar a Deus Em cima de todas as coisas Eu acredito que O evangelho Vai mudar De forma drástica Porque eu acho Que o que tem faltado No meio da igreja É o amor Que tem faltado No mundo É o amor Então o que a gente Pode sempre fazer mais E muda a gente Deixar a desejar Desejar isso Tem um louvor Que eu curto muito Do Mauro Henrique Ele pergunta Onde está Deus Eu até mostrei Para Vanildo Você tem que fazer Algo E ele fala assim Se eu não consigo Estender a mão Para o meu irmão Onde é que está Deus Se eu não consigo Nem perdoar Quem me ofendeu Onde está Deus Se eu não consigo Fazer o bem Sem olhar a quem Onde está Deus Muitos se falam Pouco se vive Muitos perguntam Mas poucos sabem E poucos respondem Onde está Deus Se Deus realmente Ele está dentro de nós Por que a gente Não tem vivido Esse amor No qual Coríntios Tinha falado No qual Coríntios No capítulo 13 Ele tem Nós lemos Por que a gente Não tem conseguido Viver esse amor Se o amor de Deus Realmente está em nós A grande que Se o amor De Deus realmente Estiver em nós A grande que A nossa vida A vida das pessoas Que nos servem Realmente vão ser Transformadas Amém Todos os femininos Amém E esse desejo De meu coração Que haja mais amor No meio da igreja Que a gente não se Que a gente não se A gente não vem se perder Em meio a As distrações Que essa vida Nos oferece No passado Faraó Ele colocou Cargas pesadas Sobre o povo De Jael Para que eles Não conseguissem Ser que a Deus Para que eles Perdessem esse foco E muitas vezes Hoje Embora a gente Não tenha cargas pesadas A gente Escolhe O caminho mais fácil A gente Muitas vezes Esquece Que o caminho mais fácil É o caminho Que nos afasta De Deus Então Que a gente consiga Ter esse anseio Em nossos corações Que a gente tenha Esse anseio Que Davi tem Que ele tinha E tem De estar na presença De Deus Porque eu creio Que ele está E ele está Com o Senhor Então Que a gente Nesse anseio Que a gente Nesse amor Qual foi falado Aqui no capítulo 13 Que a gente Nesse vontade De fazer a gente Estar na presença De Deus Não somente Na igreja Mas a gente A presença De Deus Tem que estar Na nossa vida Constantemente Todo dia O nosso acordar Ainda que você Não consiga Estar presente Como as pessoas Estão aqui na live Você não consiga Estar presente Aqui na igreja Você está Onde você está Você está adorando a Deus Você está ligado Com Deus Você está buscando a Deus É um desafio Acredito que é um desafio Não só para Deus Mas para todos os irmãos Mas eu acredito Que o amor de Deus Ele consegue fazer Com que a gente O rompa com isso Porque a gente Para analisar O amor De Jesus Ele rompeu Com tudo A ponto de ele romper Com a sua própria vida Por amor E se houver E se houver amor Em nós E se houver gratidão Eu acredito Que a gente Consegue romper Também Muitas vezes Não depende mais De Deus Não depende mais De Jesus Porque o que ele O que ele veio Para fazer Ele fez Agora depende de nós A gente conseguir Dar uma resposta Positiva Ao Senhor E a gente se submetê A palavra de Deus Muitas vezes A gente não consegue Entender Ou Por que muitas vezes A palavra Muitas vezes Não exprima De muitas coisas Parece ser algo Poxa Mas Não queria fazer isso Mas Segundo a Bíblia Parece que não convém Ou A minha liderança Não concorda Mas a gente tem que entender Que Jesus Ele viveu Em prol de agradar o Pai Se nós somos Né Se os discípulos Nós temos que viver Nessa função também De agradar o Senhor Ao Senhor Jesus E agradar o nosso Pai Amém? Então Tentamos fazer Um resumo Do resumo resumido O foco Da mensagem Né É Que a gente Tenha vigilância Que a gente vigie É Que a gente ama Estar na presença de Deus Dos nossos irmãos E que A gente se entregue Né Sem Que a gente se entregue A Deus Sem Sem reserva Né Que a gente chegue A adorar a Deus A ponto de dar aquela Adoração extravagante Né Acho que é algo Lindo quando a gente Adora a Deus De forma extravagante Quando a gente chega a ponto De falar assim Poxa Eu não quero nem saber Que as pessoas vão pensar de mim Eu quero é Somente adorar a Deus Que o meu melhor Acredito que O perfeito louvor E a adoração É É quando a gente Não se importa Né Com o que está Ao nosso redor Com o que as pessoas vão pensar Ou se a gente está falando Alto ou baixo Né E muitas vezes A nossa adoração Nosso perfeito louvor Não é só quando alguém Está gritando Quando alguém está saltando Mas muitas vezes É quando a pessoa Estaria a gente Sentar em seu lugar Chorando Né Se quebrantando Aquele perfeito louvor Ele não é algo externo Mas é algo interno Né Que a gente consiga dar Esse perfeito louvor A Deus Que a gente consiga se entregar Mesmo sabendo Das nossas limitações Sabendo das nossas dificuldades Que a gente consiga É romper em fé Que a gente consiga lutar Em prol de dar Nosso melhor para Deus Para que a gente Não seja Pelo surpresa Naquele grande dia Porque a minha vantagem É que A gente consiga Não somente se reunir Aqui Né Nesse lugar Mas que a gente consiga Se reunir lá Nos céus Né A minha vantagem É que todos Assim como o do Pai Que todos se salvem Né Que ninguém se perca No meio da minha caminhada Né Mas infelizmente Isso é algo Que eu não posso fazer E nem o pastor Pode fazer Por cada um de nós Isso é uma escolha Que a gente deve fazer Cada um tem que fazer A sua própria escolha Né Cada um tem que estar disposto A abrir mão da sua vida Para poder ganhar Uma palavra de Deus Amém 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 Amém